Se tem uma coisa que todo mundo curte é upgrade E hoje tivemos durante a tarde um upgrade bem interessante Num anime Dimension Simulator Eu tô aqui mais uma vez e o novo personagem que veio foi esse cara aqui, o Gojô Pode parecer que não, que já tinha outros Gojôs Na verdade tinha outros Gojôs, só que esse aqui é especial meu amigo Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele é o Infinity Nojo A gente tem aqui o Nojo comum e eu acho que tinha aqui pra ele a skin Isso, tinha essa skin ó, o Maskless Nojo Agora veio ao invés da skin o próprio personagem, o próprio Infinity Nojo sem a máscara O Gojô sem a máscara A gente pode observar aqui algumas diferenças nas skills Por exemplo, ele usa o Blue, Red, Curtain, Hollow Purple e apenas Beleza? Como assistência ele usa o Hollow Purple Agora nós temos aqui o Maximum Blue e Maximum Red, Infinity, Infinity Void Eu acho que é a expansão de domínio dele E todo mundo sabe que a expansão de domínio do Gojô não é brincadeira Beleza? Temos também aqui Pet Novo, o Infinity Gojô Pois é, ele dá aqui ó, 15 vezes mais damage Ele bufa né, o nosso damage 15 vezes mais E também o nosso dano crítico em quase 20 por 10 segundos Ele é bem interessante Eu não sei se eu vou querer usar ele por muito tempo Eu acho que eu ainda prefiro a Aqua por rilar e dar invencibilidade Mas vamos testar ele aqui Beleza? Então minha equipe tem o Gojô Tem também o Rimuru e só né Só esse Companion, o Rimuru e o Eren Eren Titan que foi o que veio na última atualização Não só isso, nós temos aqui também Novo modo de jogo O Speed Ride Eu quero ver como é que funciona isso aqui Mas eu acho que isso aqui Ah, entendi, entendi Pera aí, pera aí Ah, olha só, o Gojô Pera aí, eu não estou entendendo muito bem o que é isso aqui Mas vamos lá Ah, beleza Tá, 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 tá Ah, olha só, Shadow Yorichi Shadow S-Delph e Shadow Monarch Eu não sei quem é esse cara aqui Mas a gente vai conseguir esses pontos E com esses pontos aqui a gente compra esses personagens Entendi Então vamos ver como é que é essa parada, cara Start, select a character Cara, eu quero o Gojô Cadê o meu Gojô que eu comprei? Eu não posso ir com o Gojô, não é possível Porque eu não posso ir com o Gojô Vamos testar, qualquer coisa eu vou Vou selecionar o Rimuru aqui Battle É isso mesmo, cara A gente faz aqui com o Rimuru Tá, beleza Nossa, vai ser doideira isso aqui, hein Porque olha o life Olha o life É 5 milhão, cara 5 milhão Que isso É uma pena A gente não consegue vir com o Gojô aqui Então pera aí 5 milhão Pra derrotar ele aqui Tá Vai ser muito difícil Isso aqui, cara Vai ser muito difícil Eu já morri Eu já morri Se fosse no modo hardcore A gente tava lascado, cara Mas beleza A gente tem aqui o Gojôzinho Como companion, né Mas ok, não tem problema Vamos pra cima, cara Vamos pra cima Vamos tentar derrotar aqui O Rimuru A gente não vai conseguir O que a gente quer Que é alguns pontos Pra poder Tentar pegar depois Aqueles personagens novos Mas o Gojô tá aqui A gente tem que enfrentar ele Então a gente vai Enfrentar o Gojô Pra ver como é que vai ser o desafio E depois a gente vai testar O personagem, beleza A gente já viu tudo aqui Do Shadow Hamura Então o que me basta mesmo É derrotar A gente pode ficar o tempo Que a gente quiser E precisar aqui Pra enfrentar A gente só tem que Derrotar o último boss, né Vamos ver se a gente vai conseguir Então Vamos lá Vamos tentar Derrotar Tentar sobreviver E ver o que vai acontecer Não Beleza Derrotamos aqui O Rimuru E olha só Era só o Rimuru Como assim, cara? É Era só o Rimuru Aparentemente Não entendi Absolutamente nada Mas Derrotamos E aí É só o Rimuru? Só o Rimuru Que a gente enfrenta? Que loucura É Speed Ride, né Pra ser rápido E a gente não conseguiu O que a gente precisava, né Infelizmente Bugou tudo aqui Os personagens Que eu coloquei Então Equipa aqui de novo Vamos iniciar aqui Um Dimension Normal mesmo Create Eu tô aqui No Gold Dimension Porque desse jeito A gente não se preocupa Caso a gente morra E perder aqui O Gojo Triste A gente não poder usar O Gojo Na Ride Mas Pelo que me pareceu É só o Rimuru Ou ele vai alterando É na sorte Provavelmente É Speed, né Então talvez seja Na sorte O Boss Mas é um só Então beleza Temos aqui então O Gojo Brabo demais, cara Massimo Blue Massimo Red Infinity 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 Void Beleza Então Blue Beleza Tá maneiro Tá maneiro Uou Calma aí Não derrotou Isso é triste Calma 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 O Damage aqui Vamos entender Sai Então beleza O Blue A gente viu aqui Ele parece que junta Os inimigos Parece que é tipo Um buraco negro Vou tentar lançar No meio do nada Pra ver o que vai acontecer É Não, na verdade não Ele não junta ninguém não Então o Blue foi esse A gente tem aqui agora O Red Beleza O Red Dá um dano em área Monstro, hein Cara Parece que é interessante Você combar o Blue Com o Red Pena que tem um cooldown Diferente do outro, né Blue Red Toma Beleza Olha Da hora a combinação Dos dois Mas os dois Não levaram os NPC Tudo bem que eu tô Em um nível De acordo com O meu nível, né Então não vai levar fácil Mas beleza Então é isso aí, cara A gente usou aqui Interessante Interessante combinar Os dois aqui, ó O Pamo de Level Maravilha Temos agora o Infinity Vamos ver o que vai acontecer Agora com esse Infinity Beleza Infinity A gente ganha uma Invencibilidade Parece aquele ataque Do Rimuru Parece que Aquela segunda skill Do Rimuru Que eu usei lá Contra o personagem Da Ride Olha só Meio 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 reciclado Talvez Vamos ver aqui Infinity Toma É isso mesmo Oh, pera aí Que ele faz uns Ataque bruto Também no mapa, hein Interessante Ó, tem uma galera ali Vamos esperar esses Seis segundos Passar Pra gente ver O que vai acontecer Aqui, cara Então calma aí Usei Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Forte Forte Pra caramba Esse cara Além do fato De você ter aqui Essa moral De tá Invencível Ninguém te acerta Nisso aqui, cara Olha isso Ninguém acerta Invencibilidade Muito bom Tuomi Gostei do Gojo Ele dá um dano Em área Muito bom, cara Um personagem Bem forte Bem apelão O Gojo é brabo, né, cara Brabo demais Então beleza Vamos juntar Essa galera toda aqui Sem morrer E vamos tentar mandar Aqui o Infinity Void Que é o ataque especial Vamos ver o que vai acontecer Usando contra Todo mundo Então calma E Infinity Void Usamos Uou Caraca E olha ali, cara Olha a expansão De domínio Como ficou aqui Bizarro, cara Louco A gente ganha invencibilidade Então são Duas skills Que proporcionam Invencibilidade Isso é top Isso é like Bem like Porém o Rimuru Tem mais, né Tem mais skills Que te deixam com invencibilidade Invencibilidade é uma parada Muito boa Muito útil Tá ligado Toma, toma Uou Toma aí Calma aí Kaneki Kaneki Ou Konek Beleza Eu quero testar isso nele Mas é uma pena Você só ter uma skill Com invencibilidade, cara Você que joga Com um personagem Que tem invencibilidade E vai pra um que não tem É duro acostumar Porque a invencibilidade Te salva muito Se eu tivesse usado Mais skill com invencibilidade Agora Eu teria me safado Mas eu morri Então vamos lá 821k Vamos ver como Vai ser o damage Agora com o Infinity Void Tuomi Beleza É Arrancou 100k Praticamente, né Praticamente 100k De damage Beleza A gente fica com invencibilidade Por um bom tempo também Isso é legal Isso é bacana, cara É um bom, bom tempo Com a invencibilidade aqui E o damage de tapa nele aqui É bom Por conta do nosso Pet do Gojo, né Bacana Toma Toma Infinity Maravilha A gente ganha aqui invencibilidade Ultimate Dá uma invencibilidade Por um tempo Muito bom Muito bom E a gente tem essa skill aqui Que também dá bastante damage E também te dá Invencibilidade É Não achei o Gojo Ruim, não Sendo bem sincero Porém Eu acho o Rimuru Ainda mais interessante Beleza, beleza Olha o damage, cara Olha o damage O pet também dele Ajuda bastante Principalmente em dano crítico Isso é muito útil Vamos ver o dano em área Disso aqui, ó Eu vou usar o Infinity Void Mais ou menos Aqui no meio, ó Vou usar aqui no meio Toma Usei Será que derrota essa galera Toda aqui? Não derrotou essa galera Toda aqui Então não tem um alcance absurdo Mas Tudo bem Porque Não é todos os personagens Que tem skills Com alcance Ridiculamente grande Mas Do Gojo aqui Bacaninha Muito top Ah Mentira que ficou vocês aqui Eu nem vi Tuomi Tuomi A gente usa aqui os dois É praticamente o life todo deles E eles tem bastante life, tá? Dá bastante Damage Mas o damage É uma parada meio relativa Eu diria Porque depende De mim Depende do meu nível Depende dos cards Depende de tudo isso Infinity Atinge uma área Boa Muito boa A maioria dos personagens Eles tem aqui 80 mil Então o Infinity Dá mais de 80 mil De dano O Ultimate Com certeza Os únicos que não dão Com facilidade 80k de dano É o Head aqui Que arranca no total De Praticamente Mais ou menos Uns 40 mil E O máximo Blue Né? Beleza Tuomi Tranquilo Tranquilo Gostei Do Gojo Cara Gostei do Gojo Então a gente tem aqui O Companion dele Né? Não é muito bem o Companion É o Pet E também o Personagem Vocês já viram Dá mais crítico E tudo mais Então agora a gente vai lá Enfrentar o Boss Vou tentar eliminar todos aqui A gente enfrenta o Boss Pra ter a Resposta final Do Gojo Contra Boss Aqui no jogo Agora é o momento Da treta final Contra o Boss Tenho aqui Já o Ultimate Eu já vou chegar Lançando o Ultimate Ó 1 milhão E 400 Vamos ver como é que vai ficar Com Ah Ele escapou do Ultimate Mané Que desgraçado O ruim de testar Contra ele é isso É que ele se mexe muito Mas eu tô sentindo Cara Um damage Muito bom Do Gojo Cara A gente tá derrotando Tirando muito Life dele aqui Bem rápido Mas ele é chato Eu já vou mandar o Rimuru Aqui cara Não tô de brincadeira não Tô de brincadeira não A parada é testar Mas também testar Sem demorar né Pelo amor de Deus Manda o Eren Aqui também Beleza Porque esse Boss Ele é muito chato Ele fica dando teleporte Ele ataca com Um range Monstro Demais Cara Demais Beleza Calma Olha isso Uou Eu já tava fora hein Eu já tava fora de novo hein Jogo Você considera isso direito Em jogo Nossa como você é chato Cara Pra ele Contra ele Tem que ser Calma Toma Infinite Void Beleza Acertou Foi bem rápido né Acertou É hein Damage Aqui a gente tá derrotando ele Com bastante rapidez Eu diria Bastante velocidade Tô gostando Olha isso E o Gojozinho aqui Ele manda um ataque também tá Ele também ataca E o ataque dele Não é pouco damage não O ataque dele Não é pouco damage Toma Infinite Void Não Eu apertei jogo Eu apertei Que esculacho Tá Ainda bem que eu não puxei no hardcore hein Ainda bem que eu não puxei No hardcore Véi Não puxei no hardcore Toma Não acertou É Não vai tão longe então Valeu teste Valeu Morre logo cara Você é muito chato Para de ficar dando teleporte É um dos piores bosses que eu já enfrentei Porque a maioria fica paradão Ele fica se mexendo pra caramba Morre logo Ripper Chatão mané Derrotado Nossa Quando o Gojozinho ataca Não tem como cara Mini Gojo aqui Muito brabo Pet é sinistro E tá Uou Consegui um personagem bom aqui Enfim galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Testamos Tudo que dava pra testar Do update Pelo menos Não Tudo não Falta aqueles personagens lá Que eu vou tentar pegar depois Caso esse vídeo aqui Seja bem Respondido Tenha um bom feedback Beleza Então é isso Tô indo nessa Valeu Falou E fui